Monarque Oh, meu amor Eu prometo que eu irei te salvar Custe o que custar Você será Salva Agora que eu roubei todos os miráculos da Leribag Ou melhor Ela perdeu Eu vou Ficar mais poderoso do que nunca E irei te salvar, meu amor Irei Irei Preciso Só pensar em algo Está na hora do meu plano Tomara que dê certo Meu plano vai começar Não sei Eu preciso De um novo plano agora Já que Eu sou monarque Então Está na hora Nuru Você irá Me conduzir Ou me ajudar Ou alguma coisa assim Pelo menos Você vai fazer algo para me ajudar Me diga Cadê os outros quames Você sabe Como o quame da criação Da destruição Você sabe Me diga Mestre Eu te digo sempre Eu não sei E até se eu soubesse Eu não posso falar Nuru Você cometeu um erro Gigantesco Falando isto Por causa disso Seus amigos Podem sofrer Nuru Me diga logo Onde Está A Ladybug Mestre Por favor Me deixe Em paz Você falou o que Para mim Você não vai falar Né Então vai ter que ser Na força Nuru Calque Combina Ué Eu já estive aqui Há um tempão Observando Já até Algumatizei alguém A Ladybug E o Cat Noir Não apareceram Eu não vou mais Algumatizar ninguém Não vou fazer nada Eu tenho um plano Melhor Para mim Não precisar Dar os miráculos Para os outros Para quem Eu akumatizar Mas dar a essência Do miráculos Estou exausto A Ladybug Não apareceu Quando eu estava Olhando Eu preciso De um plano novo Eu preciso Achar um jeito De akumatizar Pessoas Mas Essas pessoas Não podem Ficar com Miráculos Eu quero dar Poder Para elas Eu quero dar O poder Mas eu não quero Dar o miráculos O poder de um kuami Pode ser muito útil Como o do orico Ou até como Stomp Esses kuamis Podem ajudar A achar a Ladybug Mais fácil Mas Eu Preciso Achar um jeito Peraí A mãe da Kyoko Ela é muito esperta Dá para tentar Falar com ela Eu vou tentar Falar com ela Olá Gabriel Me chama Por que? Eu Tenho uma ideia Para a gente fazer Sabe Então se quiser Hum Ok Vamos conversar mais A fundo Vamos lá Obrigado Cuide-se Senhora Ai 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 Muito mais fácil Agora Vou ter Uma coisa Que me ajudará Vou tentar Fazer isto Agora eu vou Esperar Né Allianz 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 Qual é a raiz Quadrada de 3 Allianz Avisa Alerta de Megakuma Allianz Qual é o lugar Mais perto Para mim esconder Allianz Faz muitas Outras Coisas Por exemplo Allianz Onde acha os melhores Sapatos Aqui por perto Tenho uma loja Do Gabriel Muito perto De você Ah Obrigado Allianz Allianz Agora eu tenho Os miraculos Para transferir Para os akumatizados Com a ajuda Da senhora Tsurugi É claro Chegou a hora Vamos lá Nuru Nuru Asas negras Cresçam E que comece O reino Do poderoso Monarco Ha Ha Tchau 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 Tchau